SimproDF convida toda a categoria para participar da campanha de delegados sindicais. Com o objetivo de viabilizar uma melhor organização por local de trabalho para fortalecer a luta e resistência da categoria dentro do ambiente educacional, o Sindicato dos Professores no Distrito Federal, SimproDF, continua a campanha de eleição para delegados, delegadas sindicais durante o mês de junho aos interessados em serem representantes sindicais em suas escolas. Entre suas atividades essenciais estão a mobilização da categoria, a articulação da presença sindical durante as coordenações coletivas, a divulgação de campanhas e mobilizações virtuais, o fortalecimento do local de trabalho e a defesa dos direitos da categoria, atuando próximo ao representante da diretoria do sindicato na sua escola para o atendimento a seus pares e, sobretudo, cumprindo as deliberações do Estatuto, das Assembleias e da diretoria colegiada do SimproDF. Cada unidade escolar tem o direito de eleger um delegado, uma delegada sindical, por escola e um representante por turno. Por exemplo, uma escola que funciona nos três turnos pode eleger um delegado sindical e um representante por turno, somando ao total de quatro pessoas. Não há verticalidade nessa relação. É uma estratégia importante para aumentar o nível de representatividade por escola, melhorando toda a organização de trabalho da unidade escolar. Podem ser delegados sindicais o professor efetivo de contrato temporário ou orientador educacional, desde que sejam sindicalizados junto ao sindicato dos professores no Distrito Federal. Devido ao cenário de pandemia que vivemos, as eleições acontecem em formato remoto durante uma coletiva virtual. Após um encontro remoto, o delegado sindical deverá acessar o link disponibilizado pelo SimproDF, preencher os campos em branco e fazer o envio da ata de delegado sindical para registro e controle do sindicato. Aqueles que quiserem podem fazer a impressão da ficha ou até mesmo salvar algum dispositivo móvel. Confira o passo a passo abaixo. Após a realização da eleição durante a coletiva, o delegado sindical deverá acessar o link e informar o CPF. Se houver representações sindicais por turno, o delegado sindical deverá preencher e informar no formulário. Havendo necessidade de inserir mais representantes, basta clicar em adicionar representantes e em seguida salvar os dados informados. O delegado ou delegada irá inserir o CPF e nome de cada participante da reunião na qual ocorreu a eleição. Atenção! É de extrema importância que todos os participantes que estiveram presentes na coletiva sejam inseridos no documento digital, independentemente de serem ou não filiados. Para cada participante, é preciso salvar o documento. Após o preenchimento de todas as informações, o SimproDF automaticamente receberá as informações do formulário. Por fim, clique em visualizar a ata de eleição, imprima ou salve o documento para você. Caso o candidato ou candidata queira fazer alguma mudança no formulário, basta acessar o e-mail que será enviado para o endereço eletrônico cadastrado. Os delegados sindicais serão eleitos para mandato de um ano. Para a diretora do Simpro, Luciana Custódio, a participação da categoria como delegados sindicais é de extrema importância para fortalecer os direitos conquistados por meio de lutas de todos os filiados junto ao SimproDF. Nossa luta é que crie uma rotina nas coletivas das escolas com uma pauta sindical com os principais acontecimentos da semana. Além, obviamente, da importância de participação da luta que se constrói no dia a dia. Plenárias, reuniões, seminários, congressos, assembleias, dentre outros espaços importantes de luta. Afirma. Eleja seu delegado, delegada sindical e fortaleça nossa rede de luta.